E aí, gurizada, tudo bem? Como é que cês tão? Vídeo extra hoje, pessoal, especial de Natal, vamos de OMSI 2. Mas antes de começar, um Feliz Natal aí a todos vocês que fazem parte aqui do canal. Obrigado pela parceria em 2017 e um 2018 louco de especial a todos vocês. Bom, vamos lá para o serviço. Estamos hoje no mapa Sapopemba City com o Caio Millennium 4B290RLE. Fomos escalados hoje na linha 574W, Terminal Belém, Via Marginal. Um salve especial aí para o Carlos de Oliveira Gomes, que gentilmente nos passou as linhas da cidade de São Paulo. Valeu, Carlos. Um abraço. Lembrando, pessoal, que ônibus e mapa, tu encontra links para download aqui na descrição do vídeo. Bom, tá quase no nosso horário, faltando aí um minuto. Vamos então levar o ônibus até o ponto ali na frente para nós embarcarmos os passageiros. Bom dia. Olá. Beleza, passageiros embarcados, vamos lá então. Saímos aqui do Jardim Valkyria, vamos até o metrô Belém. Pessoal, se puder deixar o teu gostei aqui no vídeo, eu agradeço pela força. Se tu ainda não é inscrito, chega mais, se inscreve aí e clica no sininho para ativar a notificação e aí não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Não, não, não. Não, não, não. Nossa, o frio aqui tá de matar. Não, não, não. Tchau, tchau. 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 Olá, motora. Beleza? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viemos com o ônibus lotado até aqui. Agora o pessoal começa a descer e temos mais dois pontos antes do terminal. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL